Salve Maria, sétimo dia da nossa novena, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciemos a nossa oração, saudando a Trindade Santa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para bem rezarmos esta novena, façamos o nosso ato de compreensão. Reze junto comigo. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração de vos ter ofendido, porque sois bom e amável. Prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom. Meu Jesus, misericórdia. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza sempre mais à vida eterna. Amém. Oração inicial, reze junto comigo. Virgem Maria, Mãe do Belo Amor, Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito. Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos, pois são movidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existe em teu coração. Volta o teu olhar compassivo sobre mim e vê o emaranhado de nós que há em minha vida. Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa desses nós. Maria, Mãe que Deus encarregou de desatar os nós da vida dos seus filhos, confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos. Ninguém, nem mesmo o maligno poderá tirá-la do teu precioso amparo. Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito. Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor junto a teu filho e meu libertador Jesus, recebe hoje em tuas mãos os nós da minha vida. Peço-te que o desates para a glória de Deus e por todo sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha. Sois a minha única consolação dada por Deus, a fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a libertação pelo poder de Jesus Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, Maria desatadora dos nós, roga por mim. Assim seja. Amém. E que neste momento você faça o seu pedido de graça desta novena. Sétimo dia da nossa novena, hoje é dia da gente rezar pelas famílias, desatando os nós dos problemas familiares. Reze junto com o Padre. Mãe puríssima, venho a ti hoje para suplicar que desates este nó da minha vida. Hoje especialmente o nó das dificuldades e dos problemas familiares. E me livres das ciladas do mal. Deus te concedeu grande poder sobre todos os demônios. Renuncio a todos eles hoje e toda a ligação que tive com eles e proclamo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Maria desatadora dos nós, esmaga a cabeça do maligno na minha vida e destrói as armadilhas que eles me fizeram provocando este nó. Obrigado, Mãe querida, sangue preciosíssimo de Jesus, liberta-me. Maria desatadora dos nós, rogai por mim. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe querida, através desse gesto de desatar este nó hoje, desata o nó, dos problemas e das dificuldades na família deste filho e desta filha. Assim seja. Amém. Oração final. Reze junto comigo. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, confio e recorro à Tua proteção neste momento de aflição e necessidade. Querida Mãe, toma-me sob a Tua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, que desate os nós da minha vida que tanto me fazem sofrer. Refugio-me sob a Tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o Teu manto cheio da mais viva confiança, que serei atendido em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto ao Teu amado Filho Jesus. Nunca me desampare, Mãe medianeira e intercessora. Amém. Nossa Senhora desatadora dos nós, rogai por nós. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós de nossas vidas. Nossa Senhora desatadora dos nós, atendei os nossos pedidos. Oração do Sacerdote Deus Eterno e Todo-Poderoso, que levastes a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe de vosso Filho. Dá-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Concedei aos que rezam esta novena, por intercessão da bem-aventurada da Virgem Maria, alcançarem a graça que tanto necessitam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Chegando ao final da nossa novena, nesse sétimo dia, eu quero invocar sobre você a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada da Virgem Maria, Mãe desatadora dos nós, a bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique no colo da mãe, amanhã nos encontramos para o oitavo dia da nossa novena. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.